Alô pessoal, estamos novamente aqui, hoje com a carreta do forró forrado, estamos saindo aqui de Maceió novamente e vamos lá para Arapiraca, vamos subindo aí, estamos aqui no hotel, o pessoal do Busão está aí também, vamos na frente aí, simulando pessoal, simulando, não estou maluco, simulando aqui, nós vamos lá montar o show primeiro, já tem o ônibus do forró forrado aqui, que é assim, quando você tem o ônibus, você faz mil visualizações, nós fazemos a carreta, entendeu, tem que fazer o primeiro Busão, então está aí pessoal, pedidos dos canais aqui, do nosso canal, quero falar aqui da minha amiga Virginia Lully, Eu não tenho cantado três, ele é afiliado do nosso querido, saudoso Beto Carreira, que está aqui do lado, o seu cavalo branco Farris, cara, ele é afiliado dele e ela é modelo, é cantora, é apresentadora, atriz, é recorte, é minha amiga, é madrinha do canal, é uma pessoa sensacional, muito humilde, muito bacana, Porque tem gente que é bonita, assim que nem ela, é bem arrogante, ela não, é muita humildade, muito bacana mesmo, muito gente boa, então vou deixar aqui o CD dela aqui, tá, Mundo Encantado 3, logo logo está saindo Mundo Encantado 4, e ela tem 16 músicas com vários cantores, muito legal, vou deixar o canal dela lá, Trapinhas Tube, e ela é, ela é, Ela é, 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 neta do, do nosso saudoso Zacarias, também, o Trapalhões, né, o Trapalhão, né, o Trapalhão, né, e o pai dela é, é o, é o, é o, é o pai dela é o, é o, é o filho do Zacarias. Caone, pessoal, também está aqui, a Caone, com, na estrada, é o seu novo CD, viu, bacana demais, Caone na estrada, com 10 músicas sensacionais, Caone, ela é atriz, ela é atriz também, ela está sempre no SBT, lá com os, com os, com os, das, das dramatizações, lá do, de volta pra minha casa, ela está sempre lá, viu, e também algumas partes das novelas lá, com as participações, ela está começando agora, ela tem 14 anos, está com o seu novo CD aqui, top de linha, viu, bacana demais, Caone na estrada, aí eu recomendo, vou deixar também, ela mesmo, trouxe com os pais dela aqui, o, o CD, e eu vou, deixar também o, o link da, do, 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 do canal dela, ó, pessoal, chamo no hotel, aqui, vamos, vamos, vamos pegar nessa carreta ali, ó, tá, show de bola, estamos com esse Mercedes aqui, cavalinho Mercedes, alongado aqui, ó, cavalinho Mercedes, quase da cura ali, meio dourado, aí, quase igual o meu Fuscão, lá, vocês já viram aí, algumas fotos aí, que eu ponho aí, alguns vídeos, então, tá aí, ó, pessoal, vamos acoplar aqui a carreta no, do, do Mercedes na carreta do forrozão, forró do, é, do forrado, vamos aqui levantar as patas da carreta, que é aquelas ali, aquele ferro ali, ó, pronto, vamos levantando, isso, pronto, já vamos saindo aí, o pessoal do busão já foi, vambora, não, o pessoal do busão tá indo aí, a carreta vai primeiro, né, pra montar o show, ó, o Varte aí, ó, Varte, tá tudo certo aí, mano, beleza, que bacana, que bacana, hein, tira a foto, que bacana, saindo aqui da, vamo lá para a piraca, pessoal, saindo de Maceió, ó, show de bola, hein, essa Mercedes aqui, esse, esse Mercedes aqui, quem, quem fez esse mod aí, é o Frenon Cobra, é só sair aí, procurar aí no YouTube, aí, você vai encontrar aí, agora a carreta foi eu, o balzão aí, fui eu, que fiz aí, a esqui aí, a pintura, o envelopamento, a pintura do, 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 da carreta, é, tem aí no, é do jogo, né, a pintura do, do cavalinho, né, agora a pintura da carreta, fui eu, fiz aí, a esquia, o envelopamento, flotagem, sei lá, os caras me viram, tamo, tá, trocado de nome, né, então, vambora, vamos aqui, subindo a serra, essas fotos, todas que eu estou tirando, pessoal, é tudo lá para o nosso, eu vou aqui fora, porque é, tem que mostrar a carreta, mas aqui o nosso, nosso caminhão Mercedes é muito bonito, aí, vocês estão vendo aí, ó, que show de bola, hein, que show de bola, hein, aí, aqui batendo, todo em teto solar, lá, tudo branco, aqui, ó, show de bola mesmo, merece uma foto, né, tira uma foto aqui, que bacana, merece uma foto, essa Mercedes aqui, show de bola, show mesmo, vambora, hein, vamos tentar mostrar aqui a carreta, mostrar o forrozão, o forró, o forró forrado, isso aí, vai cair ali à esquerda, vamos tirando essas fotos, pessoal, para a gente colocar no resumão, viu, Caruaru, Aracaju, Recife, aqui mesmo, foto, o forró forrado, Achei essas fotos aí, lá no Google, aí deu para fazer, opa, vambora, aí, que está pesado, estamos com 26 toneladas aqui de equipamentos, vamos dar seta aqui, nós vamos entrar aqui, hein, pegar o farolzão de milho, né, de milho, do Xenon, pessoal, dois braços brasileiros ali, vamos indo, vamos indo, lá, show de bola, esse, essa carreta, hein, que lindo, hein, vamos tirar foto, vambora agora, pessoal, vambora, vamos subir lá para, na piraca, pesado, bicho, hein, pesadão, pesadão mesmo, vambora, olha, olha a máquina, essa Mercedes aí, traçada aí, duplo, é, duplo eixo, cadão e traçado, chassis alongado, chassis alongado, e tudo mais, tudo mais que merece, vamos entrar aqui à direita, pessoal, vambora, vamos subindo aí, segura aí, segura aí, que aqui é, tem que abrir aqui, segura aí, pessoal da açúcar cristal, vamos dar uma câmera drone, bacana, hein, tem uma câmera drone aqui, então é isso aí, pessoal, aqui nossos canal aqui, nós não cobramos nada, queremos só que você se inscreva, vou deixar aí a turma do grupo terceiro turno aí também, que é a empresa virtual, no link aí, para você que quiser participar, já falei para caramba dessa, dessa empresa, eu participo lá, com a nossa turma lá, estamos juntos, um ano aí, mais de um ano aí, estamos juntos aí, a turma aí, fazendo os comboios aí, pessoal, muita gente boa, vai lá, faz os vídeos, faz a sua viagem, e posta lá quem tem campeonato, nós também nisso, né, não sei quem gasta de simular, quem tem sonho de dirigir um ônibus, uma carreta, numa empresa, é, aí, tudo padronizado, tá tudo com o logo da empresa, tudo, as empresas tem aí nos mapas, aí, é tudo muito, muito bacana, vambora, pau na máquina, que nós estamos atrasados, pau na máquina com forró furrado, deixa eu ver onde que eu vou entrar, tá tudo certo, nossa Mercedes top de linha, aí, forró furrado, aí, trapinha estube, é, lá você vai encontrar muita coisa boa, lá do, da época dos trapalhões, muitas coisas do show do, do nosso querido, saudoso, Beto Carreiro, e a Virgínia Duny, é uma pessoa sensacional, vocês vão encontrar muita coisa boa lá, ela cantando, fazendo seu show, suas entrevistas, com cantores famosos, com entrevistadores famosos, com celebridades, e essas apresentações também, com músicas maravilhosas, vambora, pessoal, não ganho nada pra falar não, pessoal, é porque a pessoa é boa aqui, aí eu falo mesmo, tá todo dia no canal, dando energia, dando os comentários, tem gente que pede vídeo aqui, uma vez só, pede o vídeo, só fala uma vez, nem vem no canal, depois a gente, perguntar onde é que tá o vídeo, onde é que tá, nunca vem nem no canal, a gente faz o ônibus, faz a carreta, aí, tudo bem, vamos fazer o quê? A gente quer assim mesmo, né? Só vem a nóis, olha lá, para pirata, não é isso aí, as pessoas tem que colaborar, tem que compartilhar, né? O vídeo, o canal é, fortalecer o canal, né? Dar os likes lá, né? Comentar alguma coisinha, né? Para você não falar nada, não vem no canal nunca, né? Ganha seu CD, ganha seu, ganha seu ônibus, né? Ganha sua carreta, aí não vem no canal, é, é mancada, hein? Tem que vir, hein? Muita gente aí, não vem, porque a internet é fraca, mas não sai do Facebook, né? Não, aí não dá, né? Então, venha no canal, venha no canal, que no Facebook não tem nada a ver com o canal, é lá, é um negócio para se comunicar, para fortalecer aqui, se aqui morrer, acabou, hein? Acabou, aqui morrer, se o canal morrer, acabou, né? O negócio de vídeo de cantura aí, o pessoal de divulgação aí, que pede para divulgar, acabou, hein? Só procurar outro aí, ver quem vai fazer três vídeos por dia aí, é, quatro vídeos por dia aí, sem cobrar nada, hein? Quero ver, né? Então, venha no canal, não estou ganhando nada para eles, faço o que gosto, né? Mas tem que colaborar, né? Para o canal não morrer, né? Morrer já sabe, hein? Passar essa turma aí, vai ter que procurar outra, outro lugar, né? Outra freguesia para fazer vídeo aí, né? Porque o povo não vai querer fazer vídeo de graça, não, porque há horas e horas aqui fazendo vídeo, não. De graça para a banda, para a banda que está começando agora, hein? Que quer fazer só dos cantores aí, Leandro e Leonardo, Tardo, Hugo e Thiago, esses caras aí, né? Cantor novo, ninguém quer fazer. Eu tinha um montão aqui que fazia, mas só queria fazer de cantor, fazia esses ônibus, essas carretas, só queria fazer de cantor novo. Cantor novo, cantor que tem vários CD, faz sucesso aí, Maria Mendonça, Simone Cimarã, cantor novo, cantor que está começando agora, não quer fazer não, viu? Não se liga, vamos ajudar o canal aí. Fortaleza, Serra Talhada. Opa, tirei foto muito dia, tem outra ali. Fortaleza, Forró Forrozando. Fortaleza, Forrozaço. É isso aí, vamos direto aí. Acho que não vamos entrar ali. Fortaleza, Forrado, direto. Rio Azeiro do Norte, Arapiraca, Aracaju. Já temos o ônibus aí, pessoal. Se você voltar um pouquinho pra trás, você vai ver o ônibus aí. Vamos ter milhares de fotos da Forra Forrada também, na carreta aí também. Já tem do ônibus. Vamos entrar aqui à esquerda. Opa, tá certo aí, né, mano? Tá entrando. Que bacana, hein? Show de bola. Vamos subir aqui. Pesadão, tá pesadão. 26 toneladas. Não para não, tio. Não para não, não para não. Bicho mole, hein? Sou brilhado. Olha o cachorro vigiando na roda aí, mano. Não entrando, rapaz. Vamos entrando, vamos entrando. Dá seta nessa bagaça e vai entrando. Vamos embora aí. Forró, forrado. É nóis. Estamos quase chegando, pessoal. Isso daí. O som dos carros no talo. Vai pagar multa pra caramba, hein? Os caras que aprenderam o carro agora. Cara, por o som do carro aí, um pouquinho mais alto. Tira a foto aqui, hein, pessoal. Deixa eu tirar aqui as... Descosta. Cuidado se vê. Será que vem outro carro ali? Tô de costa, não tô vendo ninguém, hein? Aqui não é que nem Hollywood, que tem várias câmeras. Não é uma só pra... Pra fazer tudo, né? Bora. Isso daí. Vamos lá. Nossa, a música é muito legal, hein? Estamos chegando em Arapiraca já, pessoal. É nóis. Mais um show em Arapiraca. Segura no alicate, calão. Arapiraca. Mais um show em Arapiraca. Chousaço. Forró, forrado. Não, é isso aí. Compartilhem aí. Cheguem juntos no canal aí. Seus likes aí. Porque... Senão não dá. Senão não vai. Não vira, né? O bagulho não vai virar. O canal vai enfraquecendo. E morre. Temos 18 mil, mais de 18 mil inscritos aí. Canal pequeno. Mas estamos agradecendo. Opa, peraí que temos aqui um... Pessoal aqui que entra no... Direto. Estão entrando aqui. Pessoal aqui do... Sei lá. Sei lá. É, os caras têm que ganhar dinheiro também, né? É propaganda da Microsoft aqui do Google Chrome. Então, não tem jeito de pular ela. É essa mesmo. Vamos embora. Solta mais de novo. Solta outra música aí. Vamos embora. Estamos chegando mesmo. Isso aí. A última... A última para saideira. Para encostar aqui a carreta... Encostar a carreta no... No hotel ali. Agora estão colocando música. Nós tínhamos que entrar ali. Vamos entrar na outra. Estamos aí, ó. Estamos chegando aqui no hotel. Vamos entrar pelo outro lado, né? Aqui desse lado a gente não vai dar, não. Vamos entrar pelo outro lado. Acho que vai dar, hein? Vamos entrar pelo outro lado lá. Chegando nesse hotel aqui, pessoal. Que antigamente não punham propaganda no... Sua música. Agora estão colocando, né? Os caras querem ganhar, né? Tudo jeito. Vamos embora aqui. Vamos aqui mostrar para vocês aqui a entrada da carreta, né? Isso aí. Para nós terminarmos o nosso vídeo aqui no hotel. Que era piraca. Que show de bola, hein? Essa carreta, hein? Vamos lá para frente do hotel ali. Então tá aí, pessoal. Vamos parar ali na frente do hotel. E vamos aguardar aí o busão, hein? Simulando, hein, pessoal. Estou simulando. Nossa Mercedes tunada, rebaixada. Show de bola, hein? Do fenal pobre, hein? Show de bola mesmo, hein? Vamos lá para frente do hotel, hein? Vamos lá para frente do hotel, hein? A minha casa é no caminho do trabalho. Ok, ok. Show de bola. Oi, Italo. A semana inteira, não tem bebedeira. Eu saio de cara esperando você me ligar. Vivo sabendo que não. Bacana, hein? Chegando no hotel aqui. Vamos aguardar, turma do... O busão, né, pessoal? Vamos lá para frente do hotel, hein? Vamos lá para frente do hotel, hein? Bacana, hein? Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Vamos terminando o nosso vídeo aqui. Vamos terminar a música, hein? Show de bola, hein? Tem uma escadinha aqui, ó. Show, hein? Vamos lá. Porrado é o show. Agradecendo a todos vocês aí. Não esqueçam de visitar o canal das nossas amigas, a princesa, e da rainha, Gina e Cauane. E o governo, Catarina e São Paulo. Fui. 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 Tchau, tchau. Fui. Fui. Obrigado.